Vem aí, Pânico, a maior audiência do rádio em todo o Brasil. I'll be right back. Stand by. Pânico! Pânico. Pânico! Muito bem, pessoal. Pânico, quando você volta aqui na Jovem Pan, você pode participar aqui do nosso Robert Apresentador, com os nossos queridos convidados de hoje. E ele é o Jefferson Alessandro de Paula. Olá, Gegé. Tudo bem, querido? O Jefferson mora em Interlago. João Paulo, ele estuda administração de empresas. Mais gosta do mendigo. Olha lá, olha lá. Meu fã. E o que ele mais gosta no Pânico, gosta de tudo, menos do Bola Visita. É mesmo? É, certo, colega. Olha lá, Bola. Podemos parar, então. Podemos parar. Você quer mandar ele embora? A porta... Não. Você acha que eu estou ligando para a opinião dele? Bora, né? Eu acho que tudo bem. É a opinião de um chihuahua. Eu acho que tudo bem. A pessoa está brava. É a opinião de um cachorro, eu não ligo. Ai, que catar, colega. Deixa o cara, mano. Eu passo lá e não estou nem aí. Não, eu acho que é assim. Se a pessoa não gosta, ela não assiste. Ela muda de canal na hora. Exatamente. Mas chegar no seu próprio programa... E falar na minha cara, você acha ruim? Não, mas é um direito dele. Eu respeito, é um direito dele. Se você quiser, eu mando, eu chamo o segurante. Mas vamos bater, né? Não, bater não. Só expulsaremos. Expulsar não tem grau. Expulsar, deixa esse tonto aí. Não muda nada. Não, se você quiser, pode. Deixa. Deixa. Coitadinho. Deixa. Mas vamos chamar ele de tonto. Tonto o programa inteiro. É o ouvinte e tonto. Aqui no Pânico. Deixa o carma. É o ouvinte e tonto. Ai, meu Deus. Você quer falar alguma coisa, Jefferson, em nome da democracia? Você não tem direito a falar nada. Fica na sua. Meu querido Gamiru, estamos de volta com o programa Pânico. É o papo. Samambaia. Papel. Não, Samambaia. Hoje Samambaia, Nilson. Quem tem entendimento? Olá. Samambaia em homenagem. Samambaia. Samambaia. Oi. Disseram aqui na internet que a sua revista é a melhor dos últimos tempos. Eu gostei. Que você é a melhor mulher dos últimos tempos. Muito boa. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu parei pra repensar minha vida depois que eu vi. Olha. Eu quero saber se já esgotou a sexo com a Samambaia. Já. Teve várias bancas que não tem mais revista que eu fui ver. Meu Deus. Vai ser recorde. Meninos, comprem a minha revista, por favor. Meu Deus. Muito bem. Tá muito bonita. Eu vou assinar todas. É difícil falar, mas essa tá bonita não. Ai, meu Deus. Eu quero ver essa promoção quando sair minha G, Ben. O que vai ser isso? Jesus, rapaz. Ai, que horror, meu Deus. Muito bem. Vamos ao Jornal Samambaia, por gentileza. Jornal da Samambaia. Jornal da Samambaia. Ava. Sanduíche. Ava. Sanduíche. Entretenimento. Globo e Sincena de Beijo Gay em programa do Jô com o Sicarelli. Ela via a Sicarelli ontem. Ela foi no Jô. Ele não perguntou nada do vídeo. Nada. Ela não perguntou nada. Não ia tocar no assunto. É. É frouxo. Ah, o Jô, né? Sabe como é que é? Ele quer tirar uma casca, né? Ele não quer desagradar. Quer cortar o jornal hoje? Não precisa de jornal. Não precisa de jornal hoje. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com a baleia gigante. Ele quer o famoso 16 tonelais. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Fala a boletar. Beleza? Beleza. Então, bora, então. Por que você não gosta do bola visita? É, vamos conversar, né? Já tá me dando um comichão. Eu acho uma das coisas mais bacanas. Eu acho muito bacana. Morungaro. Por que você não gosta? Não sei. Eu acho que... Você acha que você não tem capacidade pra entender? Não, não. Não, não. Isso aí todo mundo entende. Mas não tem lógica. O cara vai até na porta. Bate, bate. Não acha o cara. É, é complicado, né? O que eu vou fazer? Ele não tem assistido aos últimos. Assisto, lógico. Qual foi o último que ele gravou? Na casa de quem? O Roberto Gisto. Toma, toma, toma. É a bola, o cara não pode você mesmo. Hoje teremos um assunto... Tomou couve. É, faz parte da vida. Couve é o Homem-Aranha Gay? Você acha que o couve é o Homem-Aranha Gay? Sem sombra de dúvida. Estão achando que é você, filho. Ah, vão ficar achando que não sou eu, carioca. Pela pança dele. E pela régua. Pela régua, né? Você tá de olho, né, malandro? Pela couve refogada. Pela régua, nem aparece a régua. Pela boca aí, ô Ibiza. Mas é só amendoim. Peraí, Ibiza. Por favor, você não. Amendoim. Amendoim, a barriga tampa. Vou falar o que é amendoim, que eu andei vendo umas coisas. Aí você vai ver só. Beleza. Vamos lá. É, amendoim, o que é amendoim? O pessoal tá falando que é amendoim, hein? Não era amendoim, não. Não, imagina. É salgado. É só aqueles evocentes que estiquem, fininhos. É coração de frango. É, coração de frango. Hoje teremos um assunto sensacional aqui no Pânico, Emílio. Teremos aqui o autor do livro Eu Odeio o Orkut. Sensacional. Esse cara é um dos maiores gênios. Evandro Berlesi, ele vai falar por que ele odeia o Orkut. Moisa de nego, bom. Gabiru. Piada do Gabiru. Uma senhora encontra três garotos chorando na rua. E pergunta, o que aconteceu? Logo, o primeiro diz, o meu cachorro morreu. Depois, o segundo, o meu cachorro também morreu. E a senhora, rapidamente, olhou para o terceiro. Isso. Terceiro. Aí o garoto era mais triste. Garou. O garoto. Ah. Garoto. Garoto. Garota. O terceiro garoto. Não, comece de novo, Gabiru. Não está dando para entender. Não está dando para entender. Não está. Não está. Olha, o primeiro garoto. A mulher estava na rua, encontrou três garotos chorando. Isso. Primeiro, disse que o cachorro morreu. Cachorro. 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 Tinha. Tá. Tinha morrer. E o segundo, depois, disse que morreu. Isso. Aí a senhora, rapidamente, a gente olhou para o terceiro. Garoto. O que era? Aí o garoto, mais triste aí, perguntou. Meu cachorro também morreu. Aí a senhora, com dúvida, perguntou. Por quê? Ah, porque se engasgou. Com o quê? Com os cachorros que tinham comido. Ah. Nossa, velho. Vai, 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 vai. Embora. 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 Estamos de volta aqui para a Banda Brasil, pela rede Jovem Vansati. Bom, é o seguinte, eu tenho aqui um recado do nosso patrocinador, e eu achei muito bacana esta promoção que vem aí. Vamos lá. O que você... Tem muita gente que tem banda. Certo. No Brasil inteiro. De garagem. Banda de garagem. É isso aí. Falou tudo o boletá. Então é o seguinte, o que você acha de tirar sua banda da garagem? Como o Bola acabou de falar, é uma grande ideia. Isso você pode fazer no concurso. Dá um gás na sua banda. É moleza. Passo. É só você inscrever sua banda até dia 15 de agosto. Hoje é dia 8. 15 de agosto. 8 de agosto é hoje. Você tem dia 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 dias. 8 dias. Certo. 8 dias só. Então agiliza, agiliza. Ó, 20 bandas vão ser escolhidas pra tocar no Guaraná Antártica Street Festival. Que legal. O GAS. GAS quer dizer Guaraná Antártica Street Festival. Você faz o seguinte, tem um site aqui pra você entrar, você que tem sua banda, você que aí na sua casa, você que tem com seus amigos aí com a tua galera, você que faz um som legal, entra no www.gasfestival.com.br. Aí você entra lá e vê o regulamento. Perfeito. Certo? Vai, confere o regulamento e vai afinando os instrumentos aí. Pô, bacana demais. Concurso, dá um gás na sua banda, é o que é. Você quer? Tá pensando? Tem banda, Amanda? Eu toco com o meu namorado. Ah, vai, Amanda? Sério? Não, não, não canta. Não. Pera aí que agora eu acabo. Ele fala guitarra. Vamos escrever agora. Não. Vamos escrever agora uma banda. Não, não, não. Não tem nome. A gente tem musiquinhas depressivas. Gente. É, Amanda. É, Amanda. Olha que desgraçada. O Deng é a dupla. Você não corte seus pulsos com canivete, é isso? É, nesse nada, entendeu? É a dupla Dengue e Lovadeus. Cafanhoto e Lovadeus, né? Toma aí, vai, Amanda. Eu pensei que fosse só o Vinícius. Eu não quero certinho. Eu também, eu também achei. Eu achava que era só o Vinícius que tinha. Banda L e namorado. Banda L e namorado. Banda L também. Para o telefone de contato, Amanda. Você toca o quê, Amanda? É, alô. Gas Festival, pera aí. .com.br. Dá o telefone de contato, Amanda. Pai, show. Pô, muito legal essa promoção. Carinhos, um nome pra banda dela. Não, não, pera aí, Amanda. Eu quero saber o que... Não, vamos escrever Amanda, lógico. Deixa eu te falar. Pera aí, calma. Não, não vou. Qual é, ó, bacana o site. Qual é, clique e cadastre-se. Você entra aqui, tem tudo sobre o festival. Qual o nome da sua banda? Não tem nome. Vamos colocar o nome. Meu pequeno pône. Gafanhoto e louva-a-Deus. Boa, gafanhoto e louva-a-Deus. Meu pequeno pône morreu. Pernas de grilo é boa também. Pernas de grilo. Banda, perna de grilo. Pode ser hachi. Salsicha e miote. Jornamone. Jornamone. Hachi. Muito bem. Salsicha e miote. Então, você faça como a Amanda. A Amanda pode estar entre os 20 finalistas. Ou agora na Antártica. Senhoras e senhores, o nosso pônei lado de hoje, aqui na programação da Jovem Pan, é ele, Evandro Berlasse, autor do livro Eu Odeio o Orgulho. Meu querido Evandrão, seja bem-vindo ao programa. Você esteve no Jô Soares. Pois é. Eu ouvi dizer que você foi no Jô Soares para divulgar o seu livro e no final não houve nenhuma divulgação no programa do Jô Soares. As fábricas de cidra vagabunda estão vendendo bastante. Sério? Sério. Mas por que você não teve divulgação no programa do Jô? Não, não é bem assim. Houve uma divulgação, mas não sobre o enredo do livro, né? Certo. Que é o Eu Odeio o Orgulho. Exato. Vocês ficaram falando sobre outras coisas. Da cidra. E o que houve com a cidra lá que eu não vi? É, porque houve... Teve um tempo na minha vida, né? Logo que eu fui de São Paulo, voltei para Porto Alegre, eu estava voltando de uma festa, de uma cachaçada, e no caminho eu vi uma cidra numa macumba. Certo. Cidra numa macumba é muito tradicional. Muito. Exato. Era de maçã. Aliás, nós somos amigos da menina da Cerezer. São gente boa demais. A Cerezézinha, a Cerezézinha é ouvinte, ou pelo menos era, ouvinte até hoje, do Pânico. Verdade. Aqui de Jundiaí. Verdade, é isso aí. É Jundiaí. É Jundiaí. É isso mesmo. E ela é uma pichuleca. Pichuleca, pichuleca. Boa história. Você lembra? Você via lá na TV lá. Me apresenta, então. Então vai. Seguindo, você viu a cidra. Você viu a cidra. Exato. Aí assim, eu estava com sede, estava sedento de mais cachaça, eu peguei o troço. Foi tomar a cidra. Exato. E fui para casa bebendo ela. Estava junto comigo um amigo meu que é músico, né? E o que aconteceu foi assim, ó. Como eu disse, essa história passou despercebida na minha vida. Só que a partir daí eu perdi a namorada, eu não conseguia emprego, e era um efeito rebote. Você pegou a macumba, né? Peguei, peguei a cidra. Puxa. Exatamente. É o despacho. Exato. O despacho ali. Aí o que aconteceu? Eu fiquei um tempão assim, ó. A pessoa podia me ligar e dizer assim, ó. Vai lá que o emprego é teu, fala com o gerente. Chegava lá, o gerente tinha sido despedido. O cara que me indicava tinha sido atropelado. Era só desgraça. Só desgraça. Só desgraça na sua vida. Só desgraça, cara. Aí, depois de um tempo assim, passou vários meses, oito meses. Ah, e o meu amigo esse que era músico. Que é músico. Morreu. Não, não. Ele estava com o CD gravado, e a gravadora quebrou e fugiu com a grana dele. Por isso que é o campo. Ninguém mandou andar junto. Exato. 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 Tá vendo o que dá a você ficar mexendo em trabalho dos outros? Pois é. Agora eu parei com essa palhaçada. Mas como é que você tirou esse feitiço aí? Não, mas é. E daí quando eu fui contar para um amigo meu que era da religião, né? Contei para ele a história, do Paulo. Ele me disse o seguinte, né? Tu tá louco, cara? Cara, tu fez a pior besteira que tu podia fazer. Porque essa cidra é do santo não sei das quantas, dos caminhos, de Parará. E eu disse... Pai, e aí? Cara, são espíritos que estavam bebendo a cidra. No momento que tu pegou eles, eles estavam atrás de ti. Claro. A gente quer ir a cidra de volta. Eu já fiquei com vergonha de ter ido no banheiro, né, cara? Três viciados em cidra atrás de mim, né? Mas aí tá. O Exu Caveira lá. O Exu Petinho. O Exu Peão. O Trancarro e o Bombadira. O Exu Ferramenteiro. Aí eu falei pro louco, tá mesmo? Como é que eu me libero disso aí? Aí eu disse, ó, tu vai ter que pegar e devolver três cidras. Puta merda, né, cara? Três? Então, pior que essa... É barato cidra, pão duro. Pior que as financeiras, né, cara? Pior que as financeiras, esses espíritos aí, né? Mas tudo bem, né, cara? Fui lá, devolvi lá com... Junto com o cara lá, o músico, né? E a partir daí eu comecei a me dar bem. Tipo, uma semana depois eu tava tranquilo com a namorada, com o emprego. O cara lançou o CD, uma gravadora se interessou pro CD dele lá no Rio Grande do Sul. É sucesso, né? Que é o grupo Beira de Estrada, de música regionalista. Então, assim, tudo deu certo. Mas eu não tô te dizendo que deu certo porque eles me ajudaram. Eu só simplesmente pararam de me atrapalhar, né, cara? Mas foi uma época difícil. Porque sete meses trancado assim, ó, em casa. Uma depressão, velho. Uma pessoa que vai numa encruzilhada e bebe uma cidra, ela é capaz de beber de tudo. Você também é capaz de comer de tudo? Fumou o charuto ou não? Eu ganhei um charutão também, né? Aliás, você sabe que Christian Piora, ele fez um quadro espetacular que é o Despacho de Rico. Despacho de Rico. E nós vamos exibir. Se Deus quiser. Que é o... ele não é o... Não é um pai de santo, é um RP espiritual. Um RP espiritual. Mas aí não ia tomar cidra. Não, é espumante italiano para o santo. Mas e o livro? O livro que é o... Eu odeio o Orkut. Eu odeio o Orkut. O jovem roteirista e escritor Evandro Berzelli, é Berzé... Berléze, me perdoe, Berléze, nasceu em 1977 na capital do Rio Grande do Sul. Teve sarampo em 86 e catapora em 88. Morreu em 1993 atropelado por um Fiat 147, sendo substituído rapidamente por um sósia. Em 99 deixou sua cidade natal e foi para o Rio de Janeiro, lutar pelo seu sonho, trabalhar com um ator de cinema. Depois de queimar seu filme com figurações idiotas, passar fome e pegar uma micose no pé esquerdo, ele retornou a Porto Alegre e descobriu sua habilidade com as letras. Quando colocou uma fabriqueta de sopa de letrinhas no quintal do seu cafofo. Boa, boa. Aí segue. Escreveu roteiros e livros ganhando prêmios no mundo inteiro, do Oiapoque ao Chuí. Em 2001, logo após não se formar em jornalismo por falta de pagamento, seu sósia morreu num acidente trágico, sendo substituído por outro sósia. E logo após a morte de seu segundo sósia em 2003, seu agente, Glênio Ambrósio, achou que deveriam inserir alguns tipos de mensagens subliminares em seus trabalhos. Perceba na capa do livro que dentro da silhueta feminina existe um par do quê? De andarolas. Aqui, ó. Onde? O que andarola? Andarola é uma sacanagem, é uma coisa que não existe, né? Ah, vocês estão procurando aí. Precisa para uma clínica de reabilitação. Em 2007, desempregado, desempregado e apavorado, escreveu em 20 dias com o apoio do SG, Seguro Desemprego, o livro mais engraçado e doente do planeta. Eu odeio Orkut. O livro vendeu mais de oito exemplares e tornou-se um best-seller na rua em que Evandro morou. Até o sósia no sósia, o sósia suicidado. Muito bom. Maravilhoso. Eu não sei se é engraçado, mas completamente lelé você é. Isso é bom. Você é completamente lelé. Já dá para ver por aqui que você não bate nada, nada, nada. Assim, óbvio, você também tem uma viagem ali, né? Ah, não, atrás, na outra capa, né? Sim. Na outra capa, né? O texto também é uma coisa absurda, né? Sabe? O preço? O texto. Ah, o texto. Ah, o preço é barato. Agora, fala uma coisa para mim. Do que se trata Eu Odeio o Orkut? Bom, é a saga de um idiota que é viciado no Orkut. Certo. Já a Derbertola. Então, Evandro. Exato. É a saga dele, né? O cara é um... É um tonto, né? Exato. Ele entra na internet atrás de uma namorada. Certo. Depois que a última namorada dele trocou ele por um baculhista do McDonald's, ele se sentiu tão fuçado que aí ele foi na internet buscar uma namorada. Só que, por que eu odeio a história, é porque assim, ó, o cara perde tudo. Perde tudo na vida. Ele se vicia, perde emprego, vai perdendo as coisas até virar uma cara de rua e rouba para ir em uma lan house. Vai entrar no Orkut. Entendi. Ele ficou viciadão mesmo. Viciadão. E tipo, ele vai parar numa clínica de desintoxicação para dependente virtual. Então, mas você acha que na internet você pesquisou esse universo do Orkut e tal? Ou você escreveu da tua cabeça? É uma história totalmente sem. Algumas coisas eu pesquisei. Só que assim, ó, o Orkut realmente ele é um vício. Te digo assim, ó, para cada duas pessoas que deleta a conta do Orkut e sai fora, entra um cinco. Sendo que desses cinco, dois são esses que trabalham de deletar e estão voltando. É um recomeço. Recomeço do quê? O Evandro tinha... O nego já foi solto. Você tem lá, você tem o negócio. Olha só, o que é uma menina que escreveu aqui, Cris de Belo Horizonte. Pois não. Olha que incrível, ela mandou isso aqui. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Você nunca sabe o que é verdade e mentira no Orkut. Ela fala que ela é eu no Orkut. Ela é você? É. Emílio, Antônio. Emílio, eu sou o seu principal fake. Isso porque você não gosta do Orkut e seus fãs querem ter uma proximidade com a sua pessoa. Eu odeio. Eu te represento com muito respeito. Tenho dois perfis com quase dois mil fãs. Mas você não é ela. Deixa as pessoas terem o direito de sonhar. Boa, boa. Mas ela é muito fofa, essa menina. Ela tá no meu Orkut. Ela é doente. Ela é doente. Ela tem que procurar o médico. Cara, ela tem que fazer o Orkut dela, não dos outros. Te representar. Como representar a pessoa? Deixa ela. Deixa ela. Eu acho o fim do mundo. Os caras ficam se metendo na vida dos outros fazendo Orkut dos outros. Pô, tem um bola que é um palhaçado. Cada um que conta do seu Orkut. Eu não sei o nenhum. Eu nunca fiz essa besteira. Você fica sabendo a vida de todo mundo. É bom, é. Bom. Bola, você tem seis fakes no Orkut. Então, o nego, em vez de fazer o dele, faz dos outros. É uma besta, né, meu? É. Tem seis bolas no Orkut. Eu tenho duas. Eu gosto do negócio do livro dele que eu tava vendo. Tem uma comunidade. Eu odeio essa comunidade. Então, pra que cabeça entra se ele odeia? Não. Sabe qual é pior? Engraçado o quê, meu? Sabe qual é pior, Bola? Aquela. Eu adoro a folhinha que voa no filme Beleza Americana. O que que se discute nessa comunidade? Aí o nego entra, né? Discutem a tonteira das pessoas. Quem é o mais tonto da comunidade? Muito bem. Mas deixa ele falar do livro dele. Deixa que o Evandro contar a história do livro. Aí o cara... Bom, é isso. Até que, de repente, quando ele se conscientiza de que o Orkut acabou com a vida dele, ele resolve explodir o Orkut. Certo. Aí ele faz vários planos, né? Clube da Luta. Até matar aqueles dez que ficam na entrada ali do home. As carinhas, as carinhas. As carinhas que eu fiz ali estão fodidos. Já era. Ele vai matar o Orkut. Um buru. É boa, é boa. E outra coisa, né, cara? Os processos eu tô só esperando, né? Porque tem mais de cem personalidades aí nesse livro. Ele é sacanhada. Mas você tem Orkut, cara? No Orkut? No Orkut? No livro é o livro. As pessoas que estão no Orkut que são sacanhadas? Tem muita gente conhecida no Orkut que é sacanhada. Quer dizer, no livro, né? Ah, celebridade do Orkut. Eu sou amigo do compadre Washington, pô. É, mas você tem uma boa, 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 boa. Que se manca. Só que assim, ó. Eu não tenho nada a ver com isso, né, cara? Porque o livro é escrito na primeira pessoa do cara que tá internado. Não sou eu. Entendi, entendi. Deixar esse safa no final, né, safada? Que é o cidadão, é o cidadão que tá lá. Então você compre o seu. Você pode comprar pela internet também. Tem um monte de site aí que vem. É, tá na Livraria Cultura, né? Tanto no site quanto lá mesmo. Na Livraria Cultura. Deixa eu aproveitar também pra dizer que o coquetel de lançamento é sexta-feira agora. Lá em Porto Alegre, na Palavraria. É um coquetel balada de lançamento. Porque na Palavraria, que é na Vaz da Gama 165, das 17h às 21h... Não, 17h, não. 19h às 21h vai ser o coquetel, né? Convido todo mundo que puder ir. E de lá, depois nós vamos pro 8h30 Bar. Que é uma danceteria e lá a gente fica até rachar. E depois Gruta Azul, que eu sei muito bem, né? Oh, que gostoso. Tia Carmen, tia Carmen, tia Carmen. Então daqui a pouquinho a gente volta aqui no Pânico hoje pra você. Chama-se Eu Odeio o Orkut. É o livro aqui que tá sendo lançado pelo Evandro Berlesi. É Berlesi ou Berlesi? Berlesi. Berlesi. Evandro Berlesi, você pode entrar aí nos sites, na Livraria Cultura. Você pode comprar online aí o livro Eu Odeio o Orkut. Daqui a pouquinho a gente volta. Se você tiver pergunta, mande aqui nos comentários. pânico-na-internet.com.br Estamos de volta aqui, esse é o Pânico. Deixa eu falar um negócio muito bacana aqui pra vocês que tem me perguntado a respeito dos PIS. PIS. Pô, é verdade. A gente pode acumular. É, então é o seguinte, quem quer se divertir, tá ouvindo o Pânico. Mas se você quiser ganhar pra se divertir, aí você já sabe que é com a Interligue Web. A Interligue Web é o provedor de internet grátis que você ganha pra acessar, certo? Você vai se conectar usando o discador da Interligue Web e no instante seguinte, você já começa a ganhar bônus que valem como dinheiro. Quer dizer, cada hora conectado você ganha um bônus. Exatamente, chama-se PIS. Certo. Cada hora de conexão vale PIS e cada PIS vale um real. Por exemplo, se você usar a internet três horas por dia, no fim do mês você vai ter 27 PIS. Ou seja, 27 reais pra trocar por produtos nos parceiros da Interligue Web. Bacana, bacana. E além de ganhar pra acessar agora na Interligue Web, também você pode ganhar pra se divertir fazendo o que quiser. Essa é a pegada. É o concurso Ganhe Pra Se Divertir. Se você quiser participar, você vai mandar um vídeo ou uma foto mostrando um jeito diferente de se divertir. Perfeito, certo? Perfeito. Uma coisa engraçada. Se o cara gosta de comer sabão. Manda. Certo. Lamber poste, tá aqui. Perfeito, perfeito. Além de ganhar mil PIS, ou seja, o equivalente a mil reais por mês durante um ano. Caramba, caramba. Entendeu? Se você ganhar esse concurso, você vai ganhar mil PIS por mês. O equivalente a mil reais por mês durante um ano pra fazer isso, você ainda vai aparecer no Pânico na TV. Pô, show de bola. Bacana, né? Então acesse lá, tem um site aqui pra você ter todas as informações e poder participar. é www.ganhepracedivertir.com.br. www.ganhepracedivertir.com.br. Perfeito. Participa lá. Boa, amigasso. Boa. Muito bem. Cadê Teresa? Lá, 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 lá. Paracatu, paracatá. Cadê Teresa? Chupla. Chupla. Boa, Papito. E a sua comunidade? Você tem uma comunidade? Eu quero beijar Papito, eu quero beijar Chupla. Eu quero beijar o Chupla, só gata, meu. É. Total e crazy. Só tem mulher bonita mesmo. Só tem mulher bonita? Agora, tem um fake meu também. Tem fake seu. Cara fica chavecando a mulherada, meu. Acho legal, acho engraçado. Muito bem. Eu estava conversando agora aqui com o Evandro. Pois não. Escreveu o livro que é o nosso convidado de hoje, Eu Odeio o Orkut. Ah. E ele estava me dizendo que ele usa o Orkut, ou ele começou a usar o Orkut basicamente com um único objetivo. Pegar mulher. Cego. Pegar mulher. Entrava no Orkut das Minas, mandava recado, pai e coisa, coisa e via as fotos. Aqui na rádio nós temos várias pessoas que só ficam no Orkut. Marcelo Café. Não fala assim. Não, ele... Nossa. Não, cara. O Cajaguelo, né? Eu ia falar uma vez. Não, mas de brother, ele pega. Ele pega pelo Orkut. Ah, é. O cara é garanhão, conquistador. Como é que é esse negócio de pegar mulher pelo Orkut? Bom, dá certo, né? Mas também você não pode ser óbvio. Por exemplo, assim, tem um capítulo do livro, que é o mestre Nika Volts. O mestre Nika Volts é um orkutólogo. Um cara que é formado em orkutologia em Massachusetts e vagabundagem moderna em Bangladesh. Certo. Ele é conhecido mundialmente pelo best-seller Vai Tomar no Teu Orkut. E o documentário Quem Comeu Meu Orkut. São dois... O cara é conhecido. Ele veio dar uma palestra no Brasil sobre como pegar várias no Orkut. E o Jader Bertola foi nessa palestra. Lá nessa palestra ele explica tudo, como se faz. E essas explicações dele, obviamente, são as mesmas que eu utilizava para poder fazer o mesmo. Então, assim, se você acha uma mulher bonita numa comunidade, Para começar, você vai ter que procurar ela numa comunidade que seja uma comunidade de algo da sua região, para não gastar com transporte. Claro. Perfeito. E algo que não seja muito popular, para ela ser inteligente e entender a tua chavecada, né? Difícil a vida, hein, menino? Exato. Vou te dar um exemplo assim. Lá no Rio do Sul nós temos o Ney Lisboa. Foi lá que eu queimei meu filme. O cantor Ney Lisboa, ele é popular, mas não tanto. Então, ali quem entra na comunidade dele é quem é realmente culto. Entendi. Tem um certo nível, tem uma... Exato. Porque, vou te dar um exemplo dos Scrap. Vou pegar o livro aí. Os Scrap. O livro está aqui, ó. Ah, você tem um aí? Vamos lá. Lá na palestra, o Nick Avoltz, ele... O Nick Avoltz é um sábio realmente sobre... Exato. Sabe tudo sobre... Sabe tudo. Palestrante. Exato. Lá na palestra, ele distribui um... Ele distribui um... Um manual, seria? Também. Só que em modelos de Scrap. Sim. Um modelo. Aí você escolhe o modelo e manda. Tá. Só que assim, ó. Como é que a gurizada faz hoje em dia? Ela vai lá, acha bonito, daí vai lá e bota... Ah, te achei gatinha. Mal. Aí ela recebe 200 desses por dia. Mal, 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 mal. Não, na moda tá eu vou. Tá fraco. Eu vou, tem demais, eu vou. Gatinha, gatinha linda. Praca. 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 Tem que falar, vamos tomar um banho. Ô, meia dedê aí. Tem comunidade? Muito gostosa. Meia ade. Eu acho que tem algumas comunidades que também queimam, assim, tem um... Eu queria achar uma mulher uma vez, eu entrei na comunidade dela, daí... Tá lá, vira e mexe, eu tenho a ganeira. Tá lá, tem essa comunidade. Vira e mexe. Eu tenho a ganeira. Ah, sim. Pode queimar, tá? Eu falei, ah, não vou pegar essa mulher aí, meu. Vai, que ela tem uma dinteria, tá ligado? Sim, entendi. Ex-comunidade, você já fala pra eu. Quando eu tava no Orkut, meu namorado pediu pra eu sair da comunidade. Eu odeio agar fora de casa. Não é. Eu odeio agar fora de casa. É uma comunidade. Ex-comunidade. Eu odeio agar de casa. Vamos ver os exemplos do Scrap. Foi o que eu mais me dei bem. E olha só como é idiota. Mandava assim, ó. Primeiro eu analisava o perfil da moça, né? No álbum. Da Amanda, por exemplo. É, por exemplo, assim, da Amanda. No álbum dela vai ter alguma foto que ela tá em algum local público. Claro. Tipo uma danceteria. Danceteria Tio Chico. O praça da Sé, no dogão. Exato. Aí eu mandaria assim, ó. Vou te dar um exemplo de um que tem, assim. Me ajuda, Amanda. Até que enfim, consegui entrar escondido aqui na administração do sanatório. Pra pedir ajuda. Preciso da tua ajuda. Eles querem me transformar numa borboleta barriguda. Estão fazendo experiências comigo. Estão fazendo experiências comigo. Eu, ah, eu também adoro dançar. A última vez que eu dancei foi lá na danceteria Tio Chico. Até te vi lá. Mas quando eu ia falar contigo, eles me capturaram. Opa, só um pouquinho. Tá chegando alguém. E aí ele sai fora. Entendi. Entendi. Ela funciona porque eu explico. Você cria uma, uma, uma... Uma cramóia. É, um segredo. Aí eu mando essa, elas... Um código morto. Elas liam o troço, achavam engraçado. A polícia, aí, por isso que tem que ser pessoa da comunidade, é essa que eu te disse que tem que ter um intelecto. Porque se for uma mulherzinha, ela vai ler e vai dizer. Ah, ele é louco. Ah, tá. Exatamente. Não vai entender onde foi a pega. Mas, você tem razão. Mas é uma mulher ou uma biblioteca, criatura. Mas é que acontece. Ela volta e diz. Cara, você é louco. Mas elas... Aí elas se admiram com a palhaçada e retornam. Aí tu manda mais um. Aí você puxa o papo. Manda mais um com o louco. Aí você já ganhou. Carinhos, por exemplo, mandam nos escreves. Aí você já ganhou ela. Exato. Quando eu vi, já tá na minha cena, já era. Mas aí tem várias histórias que o cara utiliza os do manual desse cara e tem a sequência. Todo o diabo. Mas isso funciona na vida real? Deve funcionar, não é? Funciona. Bom, se ele disse, ele que é o orcutólogo, não é isso? Exato. Se ele que é o cara que... O que você tá... O que você, Christian? O que você tá... É que você é maior fã de orcuta. É tonto. É mais tonto. Eu não sei o que ele é. O que ele tá fazendo. Eu vejo o que me interessa e eu coloco. Adoro. Já passei no MCN e já tô levando pra... Praitor penteado, entendeu? Eu falo, vamos tomar uma água gelada lá em casa, então vamos e acabou. Que é isso? Gente, internet é papo, vamos ser rápido. Mostrou, quer mostrar as partes por dicas, vamos mostrar. Agendamos. Next. É assim, ah, quem vai ficar com um textinho? O orcut é pra evitar o texto da vida real. Vamos ficar com... Criando coisas criativas. Você acredita no orcut? Claro que sim. É? É óbvio. Jesus, amado. Coitado. Eu falei pra... Ele é ingênuo. Não sou ingênuo. Gente, ele é tonto. Ele é ingênuo. Eu já não vou na tua peça amanhã, filho. Não, gente, você para com isso. E outra coisa, no orcut, assim, gente, o mais que pode fazer é você marcar no café. A pessoa não é aquilo que descreve, a voa. Como você só quer sexo, então se a pessoa mentiu que vai pra Israel, que diferença faz? Eu só quero catar mesmo. Mas é um... O orcut, então, é um negócio de... Encontro. Já, claro que já virou... O orcut é relacionamento, né? Também. É melhor. Não, eu ignorei esse dado. Eu tenho uma dúvida. Não, você, carioca, você foi muito criticado porque você não adiciona... Não, adiciona as desconhecidas. Não, então. Então você não pode... Não, porque o orcut é relacionamento. Agora, rapidinho. E a flecha de fogo? O que é isso? Ah, que flecha de fogo? É sério, existe isso no orcut lá, que você manda um... Manda um negocinho de fogo lá, o coraçãozinho, e... E a pessoa que se mandar pra você também vai descobrir que você tá afim. Não tem um lance desse no orcut. Tem, tem umas categorias. Mas é muito popular isso aí. Mas é só o orcut, a gente vai falar com fãs agora. Mas é pra pessoas... Só com fãs. Todas minhas fãs, eu falo com elas no orcut, elas mandam scrap, o programa tava bom, tava ruim. Fala isso, fala aquilo. Eu tenho agora o orcut em homenagem aos fãs. Hum... Ah, vai ficar lá, meu. Dona Lee Robert. Meu, por que que é um artista sem fã, fio? É que nem paçoca sem amendoim. Eu faço mais pelos fãs. É, eu oro pelos ouvintes. Eu rezo por eles. Eu faço orações diárias. É bem melhor, é bem melhor. Para os ouvintes pela manhã, eu acordo... Mas você tem a comunidade. Eu sim. Não, eu tô na sua comunidade. Então, mas a minha comunidade, eu tinha. Eu usava simplesmente Antônio. Que era uma forma de não expor muito. Não expor. Mas aí um dia aqui, não sei porquê, eu acabei falando. É verdade. Que era o simplesmente Antônio. Ah, já viu, né? Aí já virou, também já virou uma coisa. Uma das comunidades do Emílio era órfãos do Madame e Satã. Tava lá nessa comunidade. Meu Deus. Simplesmente Antônio. Já tem... Amigos de São Manuel. Ah, é. É, se existe alguma explicação por que só os brasileiros se interessam pelo Orkut? Porque é uma coisa mundial, internet mundial. Carência. Só brasileiro se liga no Orkut. O brasileiro é tonto. Mas tem o Orkut. É. O brasileiro ele é tonto. Mas o Orkut é alemão, criatura. É dominado, dominado pelos brasileiros, né? Tem. Só brasileiro. Tem. Tem gente de tudo que lugar. Mas as pessoas estão entrando em uma comunidade a mais desgraçada possível. Uma lá em árabe, com uma linguagem que não dá pra entender nada, que tem a foto de um velho louco. Se eu entrar lá, tu não sabe nem o que que é. O brasileiro entra? Tem. 70% é brasileiros. O brasileiro também gosta de entrar em fila. Exato. O brasileiro é o povo que mais adora fila. Ele vê uma fila e não sabe nem o que que é, mas ele entra. É um prazer que existe. Mas é legal pra encontrar o pessoal do Itava Séria, aquele pessoal que te chegava. Ah, que conhecer o pessoal do Itava Séria e paguei. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Eu não sei se eu tô certo ou se eu estou errado. Qual seria? Muita gente poderá me criticar ou não. Mas você sabe que tem algumas pessoas que falam, não, o Orkut é maravilhoso, porque eu encontro amigos que há 20 anos eu não via. Adoro. Se você ficou 20 anos sem o meu lazareto, é porque essa pessoa não faz a mínima diferença. Não é pra ver. Elas foram separadas pelas bazelas da Vima e grandes, esse bicho. Você vai encontrar depois de 20 anos, eu não quero encontrar ninguém. Eu vou falar uma coisa, eu não faço a mínima questão de encontrar ninguém que estudou comigo, mas eu não quero, eu não quero, eu não quero. Encontro da turma do Itava Séria, eu já deleto na hora o cara descreve. Aí tu encontra ele e ainda te... Só descreve, vamos tomar uma cerveja. Você nunca toma. Tu encontra o cara e ainda te adiciona na MSN. Aí o que acontece? Toda vez que tu entrar lá, tem coisas pra resolver na MSN. Vem ele lá, oi? Como é que tá fazendo? Tudo bom? Tá fazendo? E as nove? Século de hoje? Só se for uma coisa assim, ó, preciso falar com o cara tal coisa, eu vou lá e digo um recado já de cara, não dou nem oi. Repete a frase aí, eu não falo com o homem MSN, só pessoalmente, hum, tá boa Jurema, hum... Bom, então quer dizer, pra mulher o Orkut realmente funciona, pra esse negócio de relacionamento homem-mulher... Exato, só que também a gente tem que cuidar muito dos fakes, né? Os fakes, esses aí, tem muitos fakes de mulher bonitona lá que não existem. Não, põe foto falsa. Então assim, por exemplo, a capa do livro é a mulher virtual, né? Saindo do laptop. Essa é a mulher virtual... Bom, a capa é do Fred Messias, lá de Porto Alegre, com muito, baita trabalho o cara fez aí. É a mulher virtual, é o seguinte, aconteceu comigo, mas eu coloquei no livro. O Jader tava num relacionamento muito instável. E aí, tipo, a namorada dele tava legal, tava tranquila, se sentindo segura, porque não tinha nenhuma outra mulher no mundo a fim dele. Certo. Então ele criou a Laissa Golfe, que é um fake de uma mulher, que ele pegou as fotos lá da Arábia Saudita, uma mulher bonita, inteligente, com os mesmos gostos dele, e essa mulher começou a assediá-lo. Pelo Orkut. Pelo Orkut. Certo. E a namorada dele começou a não gostar. Começou a ficar com ciúme. Então num resumo, ele perde a namorada por causa do fake e se apaixona pelo fake. Muito bom, muito bom. Ah, mas vem cá. Eu tô totally crazy. Não, espera aí. Dá a impressão que fake é a maioria no Orkut, não é não. Fake deve ser no máximo 5%. O que tem, na verdade, são pessoas reais. Não, a pessoa pode mentir alguma coisa. Mas tipo, a maioria das pessoas que estão no Orkut... Eu sou a mais enganada do Orkut, tá eu. Não, não sou mesmo. Não sou mesmo. É assim. Você já dou dinheiro pra campanha, pra ONG, por causa do Orkut? Ah, cara, não, tá louco. Você também tem Orkut, Marvio Lúcio? Eu tenho com os meus amigos e familiares. Deixa de ter mais isso, né, senhor? Não, o bagulho... O negócio existe e-mail hoje em dia, que é muito uma rápida. E o papo do Orkut. E Orkut acaba na morro. O Paulo não gosta de Orkut, porque ele não era popular. Ele não pega a mulher. Pega a mulher, filho. Pega a mulher em outro lugar, muito mais rápido que Orkut, filho. Muito bem. Mas foi só um lugar do Samambai. O Samambai, você tem Orkut? Tenho. Você tem Orkut? Tenho. Mas você faz o quê? É depilado? Bate com o cara. Eu respondo às minhas amigas, às fãs também, que mandam recado. Às fãs. É mesmo. Mas é o quê? Como é que chama o seu Orkut? Burrinho do Shrek. Vamos destruir ele. É o Burrinho do Shrek? É o Burrinho do Shrek? É a imagem. A foto é o Burrinho do Shrek. Junto com a baleninha do Carninho. Agressões. Desculpa. Nem a golfeita. Agressões. Deixa eu perguntar pra você. Qual é o seu Orkut? Nós vamos destruir ele agora. Não faz isso. Não faz isso. Não conta. Qual é o endereço? Daniela Souza. Dani Souza. Dani Souza? Dani tem 70 mil. Então Dani Souza entra lá, os caras destroem agora. Várias. Não é lógico. Mas já deve ser fake, né? Não, tem vários. Tem comunidade assim. Por que tem gente que coloca assim? Eu sou o compadre o anjo. A pessoa tem um sonho de ser alguém? O compadre o anjo? Eu sou o outro pra citar. É, tipo o Bozo. Tem vários Bozo. Tem uma que é boa. Eu tenho uma boa que eu nunca fiz amizade de beber no leite. Olha a comunidade. E detalhe, todos vocês estão no meu Orkut em fotos, Benteia, eu com a Amanda no colo, eu com o Zuzu, com o Bola, eu com o Carlinhos e eu com o Marvio Luz. Então você quer se tá ligado que eu posso processar, que eu não autorizei. Pode processar nada, bem. Sua mãe me adora. Quero ver a foto. Minha mãe me adora, mas eu te odeio. Ah, não vem com isso, não. A mãe me adora, hein? Muito bem. A mãe me adora, hein? Eu vou ficar sem camisa no Orkut. Muito bem. Isso é verdade. Vamos nos ater aqui as perguntas aqui para o nosso... Eu tava lendo aqui, ô, Evandro. É verdade que você já foi gerente de bordel, velho? Show de bola. Mas onde é que vocês foram achar isso aí, cara? Tem um ouvinte que mandou aqui essa pergunta e eu achei que era brincadeira. Foi um monte de coisa, né? Você foi gerente de bordel? Falcunista. Porto Alegre? Porto Alegre? Na verdade, essa história eu cheguei até a falar no jogo, mas aí a gente achou que não pegou bem e foi editado nessa parte. É um trabalho. O que é que tem de mais? Como chamar? Não, não foi no ar, no Jô? Não, não vou falar o nome da boate. Não foi no ar, não foi no ar. Então é melhor não falar aqui também, né? É. Eu não sou um frouxo. Peraí, vamos deixar bem claro. Eu trabalhei dois meses de gerente de boate, coisa e tal. Só ficava controlando as bebidas, as coisas... Você tinha desconto das meninas? Mas eu não podia encostar nelas, cara. Ai, menino, que uau. Tinha que ser mal com elas. Então, por isso que eu saí fora. Como que é ser mal com elas? É que tu tem que... Não pode ter um... O cara que coordena não pode ser nem amigo delas. Exatamente. Tem que manter uma distância. Elas são bastante, assim, rebeldes, né, cara? Rebeldes. Cara, se tu deixar pra elas, elas não vêm trabalhar. Seu trabalho é... Mas você largou por quê? Depois de dois meses, né, Ivan? É, porque assim, ó, cara, daí... Tu não pode ter nada com elas, assim, não pode ser amigo delas. Aí depois eu fui fazendo amizade com elas... Fez o bem, mano. Quando eu vi que eu tava começando a sentir ciúmes quando elas subiam pros quartos com os caras, eu... Que doente! Que doente! Que doente! Caraca, cofão! É isso aí, é isso aí. Eu resolvi ir embora. Bom, a gente vai tocar mais uma música. Daqui a pouquinho a gente volta... Tá se apaixonando! É, o Evandro Berlesi, ele é autor... Eu soube ele chorar. O livro chama-se Eu Odeio Orkut. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na frente. Tamo de volta aqui com o Fânico. Agora eu vou perguntar para você, meu querido... Cris Simpion. Fala, meu queridão. Você é uma daquelas pessoas que sabem aproveitar a vida? Sim, a cada momento, a cada segundo. Que a cada minuto do seu dia, você aproveita como se fosse o último? Eu nem penso no último. Eu vou me aproveitar e vou me aproveitar. Que deixa a rotina de lado para pôr sua vida para rodar? Sim, que nem um rotor de parque de bairro. Você já jogou tudo para cima e começou de novo? E para baixo também. Então, se você fez tudo isso como o Christian, aproveite e conte a sua história. É muito simples. É só fazer um vídeo mostrando como foi que você colocou sua vida para rodar. Aí você manda para o site www.minhavideuponhoprarodar.com.br Mande um filme mostrando como você colocou sua vida para rodar. Muito bem. www.minhavideuponhoprarodar.com.br Você vai concorrer a motos se o seu material for selecionado. Participe. Entra nesse site e veja como você vai entrar nessa. www.minhavideuponhoprarodar.com.br Seja autor do seu best-seller pessoal. Sabe como chama-se essa música? Como? Summer Place. Summer Place. Oh, que bonito. Lugar do verão. Traduzindo a lugar do verão. Exatamente. É a praia grande. Muito bem. Estamos de volta aqui hoje no Pânico com esta figura completamente lelé. Completamente. Evandro Beleze. Evandro Beleze está com um livro para você. Chama-se Eu Odeio o Orkut. Certo? Fale, meu querido. Tieto, aproveitar e deixei o que tu falou do vídeo. Eu queria dizer que lá no YouTube tem um trailer do livro. Trailer do livro, exato. Para quem nunca ouviu falar em trailer de livro, agora já existe. Entra lá. É um minutinho bacana. Isso, é um minuto muito louco. Como é que chama lá no YouTube? Você pesquisa pelo título do livro. Eu Odeio o Orkut. Eu Odeio o Orkut. Eu Odeio o Orkut. Eu Odeio. Eu Odeio a Palhaçada. Muito bem. É muito bacaninha. Eu acabei de dar uma olhada. Eu estava lendo aqui. Você fez um negócio. Acho que eu achei bacana. Não sei se é verdade ou não, mas disse que uma ex-namorada tua mandou uma carta terminando o relacionamento com você e você respondeu, devolveu a carta corrigindo os erros de português dela. É isso? Exato. Já estava perdido mesmo. Adorei. É bom demais, velho. Mas olha só. Muito bom. Deixa eu te dizer como era melhor ainda. Era o magistério, estava estudando para ser professor e vivia corrigindo todo mundo. Então ninguém gostava disso. Aí quando ele me mandou essa carta, disse, ó, estou ralado mesmo, já era. Claro. E aí eu percebi uns três erros, mais ou menos. Eu peguei uma caneta vermelha e circulei como um professor, né? Botei nota 35, observação estudar mais, botei em outro envelope e mandei de volta. Mas ela terminou com você pela carta? Não, na verdade ela terminou pessoalmente. A gente já mandou a carta para me xingar ainda, que eu estava falando mal dela pela cidade. Você falou mesmo? Claro. Claro. Que pessoa equilibrada, né gente? Toda mulher que termina... Bom, qualquer pessoa que termina, acontece assim, cara. Terminou... Cara, fica amadoado. Uma das pessoas vai fazer festa, a outra vai escutar Bruno Marrone e falar mal dela. Exatamente, exatamente. Depende de onde o sentimento está na... Eu fui escutar Bruno Marrone e falar mal dela, é assim que funciona. Foi nessa época que você... Eu te digo, cara, Bruno Marrone é um caminho sem volta, hein. Bruno Marrone é complicado, é complicado. Como é que você está essa mambuca? Está no Bruno Marrone? Eu gosto de Bruno Marrone. Não, mas isso que ele falou, você entendeu ou não? Não, né? Você não... Ela não pescou. Desenha aí pra ela, por favor. Exatamente, exatamente. Dona Amanda? Eu queria saber assim, pelo que você fala, o seu livro não é muito voltado ao universo Eu odeio Orkut, é mais um romance, assim... É uma história. É uma história. Eu pensei que era tipo dados, assim, falando... Mas aí seria um saco, né? É. O cara fazer um livro falando mal do Orkut... Tem uma coisa que eu odeio no Orkut? Eu tenho, né? Tem uma coisa que eu odeio no Orkut? Tem aquelas pessoas que entram em uma comunidade, assim, pra pagar de intelectual. Tipo, Dostoyevsky. Eu leio não sei o que lá. Crime e castigo. Discípulos de Nietzsche, sabe? Isso me irrita muito. A pessoa nem sabe o que é e fica... Oh, meu Deus. Quem é o Evandro? O Evandro Tareza, Discípulos de Nietzsche. Olha só. Eu não, querida. Eu nunca leu um livro. Eu nunca leu um livro. Eu odeio, só pra pagar de... Tá vendo? Você acha que as pessoas... Quem é você pra saber o que é que eu leio? Você tá na minha casa, perturbação. Você mora lá longe, eu moro aqui do lado da Paulista, ao lado do quadrilátero. Até você saber o que eu já li, já li dois livros, meu bem. Em do inferno. Você acha que uma pessoa que entra nessas comunidades, é como se fosse um cardápio, pra ela se perfazer com as outras. Quer pagar. Eu só quero pagar de intelectual pra... Pra as pessoas que entram no perfil dela e... E é, exatamente. Mas se a pessoa lê um livro... Deixa eu lhe falar! Ele é o convidado. Não, mas se a pessoa lê um livro bom, criatura perturbada, ela já tá se intelectualizando automaticamente, Exu. Mas as pessoas ficam colocando essas coisas assim, Ah, eu já li isso, isso e isso, pra pagar de intelectual, pra pegar mulher, você acha que sim? Vinde ser outra pessoa. Então, assim... Ah, qual foi a pergunta? Trinta perguntas. Ah, meu Deus do céu. As pessoas superfazem no Orkut? É verdade. As pessoas superfazem? Elas são mais do que elas realmente são? Ah, com certeza. Coloca o meu álbum também. Tem uma foto do meu álbum que eu tô feio. Editado, cortado, preto e branco, escondido. Coloca aquilo que vai te deixar tu legal. Então, quando tu vai ver pessoalmente, aí tu vê o inferno. Não, mas isso você sabe o que eu acho que é? Eu acho que é o seguinte. Eu acho que na vida, as pessoas que se comunicam pela internet, pelo computador, através de e-mail também, elas ficam muito corajosas. É verdade. Elas são corajosas, elas xingam. Mas no mundo são pessoas químidas. É, tudo malandrão. Chega na face to face, o cara fica pianinho, entendeu? É, esse é que é o negócio. Pode ver, no computador é todo mundo macho, o cara é machão, a rainha é gostosa, é todo mundo lindo. Chega no tete a tete. Mas por isso que eu acho legal marcar no café local, em Tia Roupa. Marcar café pelo Orkut. Você já marcou, Cristian? Não, você vai marcar, manda a pessoa direto pra sua casa, gente. Você já armou uma balada assim no Orkut? Falou, meu, esse cara é bonitão, vamos sair aí. Várias, inúmeras. Mas ele conhece a pessoa, nem sabe o que ela pensa. Se eu vejo que o corpo é bom, vamos embora. E sempre um amigo de testemunhas. Você pega o maníaco do parque lá, você vai ver. Você marca na praça de alimentação. Você nunca gatou mulher pelo Orkut, Benji? Nunca, juro pra você, nunca. Pelo e meio. Nunca. Eu tava tentando uma que era gata, mas depois descobriu que era meio canhão e já saí fora. E que agilizaram, porque eu não mexo, né? Muito bem, mais perguntas? Vamos pro telefone aqui, ou vocês têm ainda? Deixa eu fazer uma observação. Pois não. Ela falou sobre o livro, poderia ser explicações sobre o Orkut. O pano de fundo é a internet. Mas eu estou surpreso, porque várias pessoas que nunca ligaram o computador, pessoas de 60 anos, nunca ligaram o computador, me mandam e-mail apavorados, que amaram o livro. Então você não precisa nem estar dentro da internet, entender a linguagem, pra entender o livro. Claro, é mais fácil. Mas então, porque olhando a capa e o título, parece que o público-alvo é o público adolescente. E não é. Tem muita piada aí que o adolescente não entende, porque, pô, eu tenho 30 anos, né? Então as piadas são até mais velhas. Eu tenho 30 anos, mas vivi na nostalgia, sempre gostei das coisas mais antigas. Então eu falo mais sobre isso. Só que, desde do adolescente ao velho, todo mundo está gostando. O livro é um sucesso que eu não sei como explicar, entendeu, cara? Não é por causa do título. Quem lê, se apaixona e passa adiante, passa adiante e vai indo. Então aproveitando essa deixa aí, para dizer o seguinte, a editora, esse livro é independente, né? Certo. Então eu estou atrás de uma editora para fazer a segunda edição. Está acabando a primeira aí, que foi a minha, né? Que eu tive um... Que eu tive o apoio aí de um amigo meu, né? Que na verdade eu escrevi, depois eu tinha e não tinha o que fazer. Aí eu consegui um... Patrocínio. Um patrocínio, um apoio aí do Paulinho Gracioli, o Paulinho da farmácia, né? Lá da rodoviária. Paulinho da farmácia, da rodoviária. Putz, esse é o homem, esse é o homem. Esse é o homem. Não, essa é bem, né? Claro, claro. Qualquer um cara que nem é o louco desse jeito. Um cara que tem visão. Um cara que tem visão. Um cara que tem visão. Tem visão. Com certeza. E não usa óculos. Mas essa foi boa. Foi boa, foi excelente. De 1848. E aí o Paulinho bancou o teu livro. Paulinho bancou. Bancou, bancou. E agora é um sucesso. E agora você quer uma editora. Exato. Então as editoras... Para pegar a segunda edição. Para pegar a segunda edição, claro. Meu contato, né? O meu telefone é o 051-913-28-199. Zero? Ah, meu Deus. 051-913-28-199. Muito bem. É mais ou menos o valor que custa o aparelho, né? Agora, é verdade que você não atende celular aqui para não pagar deslocamento? Exatamente. Putz... Aí eu minha editora, eu quero ver se lascar. Vou dar dinheiro para esses chinelos aí das operadoras. Então, assim, eu queria aproveitar também e dizer mais os outros apoiadores. Pequenas empresas. Realmente o cara vem aqui, grandes corporações. Claro. É importante, é importante, é importante. É, coquetel, coisas pequenas. Então, vou assim, ó. Bom, tem o Paulinho, né? Então... Paulinho da farmácia. Pancho Lanches. Pancho Lanches. Um abraço. Também Porto Alegre. Pancho Lanches. Não, Alvorada. Alvorada. Isso. Madeireira Garcia, também de Alvorada. Madeireira Garcia. Sempre quando você precisar de madeira, de esparência. Aí, Christian. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Adora. Tropical Jeans, uma loja de jeans. Tropical Jeans. Muito boa, muito boa loja. O jeans vem, como que é esse Tropical? Vem com abacaxi, banana, Tropical Jeans. Vem com banana. Nossa, hoje tá feia coisa aqui. Muito bom. Que é a Lan House, Overall Lan House. E o Energético XL. XL. Porra, porra. Muito bem. O pai dele. O Deus é nosso patrocinador aí. Vamos aplaudir meus patrocinadores aí. Muito bem. Vou aproveitar, vou aproveitar agora os seus patrocinadores. E vamos falar com o nosso patrocinador aqui. Agora sim. Que é o Osmose Dink. Que vai entrar. Você, filho. Ele vai patrocinar a segunda edição. Isso. Ele vai entrar no Handball. Tá aí. Vai entrar no Handball. Vai patrocinar o time de Handball. Se junte aí. Do Brasil. Legal. E agora vai patrocinar a segunda edição. Eu odeio outro. Já patrocino o Pânico. Verdade. Pô, filho. Só tá faltando fechar isso aí. A Osmose tá arrebentando. Eu sei, então, filho. Tá. E é o seguinte. Se você quiser participar da promoção Pânico da Moda Osmose, é só acessar o site da Osmose. Fácil, fácil, fácil. Exatamente. Não precisa de entrar em Orkut, não precisa de nada. Nada, nada. Entra lá. www.osmose.com.br. O-S-M-O-Z-E. É isso aí. Você pode ganhar um kit toda terça-feira aqui no Pânico. É só entrar no site. Brasil inteiro. E participar. Moleza. Moleza. Brasil inteiro. E pode conhecer. E eu e as suas aulas de moda. Você parou. Ah, parou? Saiber Deus. Agora vem. Agora vem. O quê? Dica da origem de moda. Vamos lá. Não, eu quero uma moda de hippie. Hippie? É. Quando foi a hippie? Hippie é anos 70, não é? Anos 60? 60 a 70. É quando o destoque. É. 60 a 70. Olha lá. Vai. Só mostra que você é cultura. 1970 a 79, a década foi bastante controvertida, pois de um lado estavam ocultos da competência e consumismo e do outro lado o romantismo hippie. Tá vendo? Faça amor, não faça guerra. A busca da natureza e o culto ao corpo. Os estilistas e a televisão lançam a moda através das novelas e filmes. Essa foi a dica da origem da moda de hoje. É isso mesmo. É isso mesmo. O cara não sabia o que fazer, ou se consumia, ou se ele viveu peace and love, que era chamado paz e amor. Não é isso, Evandro? Paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Sexo livre. É, na verdade, era uma chucharia maravilhosa. Ah, mas tinha uma crítica por isso, porque eles estavam criticando os jovens que foram parar na guerra do Vietnã, então isso é um movimento de crítica a isso. Muito bem. Só que tem um cara que sabe. É, o amor se estudar dessa aí. Isso é a osmose, sabe, filho? Isso é a osmose. A osmose é cultura, tá vendo? Exatamente. Então, entra lá no site da osmose, você vai ganhar um kit bacana, www.osmose.com.br. Certo? E esse dia dos pais, não esqueça desse teu pai elegante, principalmente aquele pai que só usa aquele terno, aquela gravata, aquelas roupas mais de alfaiataria, traz ele próximo de você, faça ele viver um pouco o seu mundo, dê uma calça osmose pra ele. Pode, vou comprar o meu, vou comprar o meu. Olha, de Vila Velha, ele disse que pelo Orkut ele conheceu a mulher que mais amou, ah, a mais mulher que ele amou na vida, chama-se Denise. É real, pra você ter uma ideia, agora é sério. Eu comecei a me apresentar em chás de cozinha de pessoas que se conheceram pelo Orkut. Mas juro por Deus, chá de cozinha, juro por Deus. Isso já é praga, não é praga, não é praga, é realidade, meu querido. Ó, Tony de São Paulo, Tony fala, olha, Orkut é coisa de mulher, homem que é homem não manda recado. Olha! A careta, mandou bem a filosofia. Mandou bem, Tony. É uma filosofia. Agora mandou bem. Nunca pegou ninguém no Orkut, não. Nunca olhou. Deixa eu ver aqui, quem mais que tem? Carioca, você está muito calado hoje. Por quê? Não, não sei por que você está calado. Ah, não posso estar calado, vou ficar me metendo, de repente, num assunto que eu não quero, que eu não esteja, é, 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 sendo útil. Então, vamos ouvir, né? Ouvir em mim antes. Ah, não, Robinho. Ah, não, Robinho. Ah, não, Robinho. Ah, não, Robinho. Você tem comunidade no Orkut? Tenho... Ele está lá, Robinho. Tem, 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 tem bastante. O Orkutinho. Não, mas uma tua, mesmo. Não, sua. Você está lá, você tem perfil. Não, profile. Tenho, tenho. Como chama? Robinho Pânico. Ah, Robinho. E você tem os seus amigos, né? E já ganhou as meninas, outra vez. Eu imagino. Ah, não. Sério? Já, já. Não, você... Sério, sério. Não, você... A última informação que eu tive sua, é que você gasta tudo que você ganha com as mulheres. Não, não. Olha aqui. Apolhado. Essa é a informação que eu tenho. de tanto... E daí pra cá, já ouvi várias meninas falarem que eu sou lindo, sou um gato. Ah, é verdade. Eu já estou começando a brincar. Se Charles chega no camarote e fala, é na minha conta. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não. Ele fala, é tudo bem. Falou. Deixa aqui ao banco. Deixa aqui ao banco. Se Charles não é fraco, não. Se Charles não é fraco, não. Quando eu chego com o Charles, o Charles... Ele banca tudo. O Charles é legal. O Charles é chocado. E só coisa boa. Eu vou falar pra você. Tudo, tudo que a gente faz é pelas mulheres. Exato. Não é verdade, Evandro? Por isso que eu digo assim, depois que o cara começa a namorar, tá no Orkut é só pra se incomodar. Aí é só incomodação. Tu não vai utilizar mais pra pegar mulher? Eu conheço um monte de negro que terminou o namoro por causa do Orkut. Claro. E começou um monte de negro que terminou por causa do Orkut. Você, Samambaia, terminou por causa do Orkut? Não, de internet. Ah, por causa da internet. Ah, sim, não. Ah, mas aí é outra coisa. Não, mas eu descobri pelo Orkut. A mensagem que eu mandava. Você descobriu pelo Orkut. Mas o que que aconteceu? Não, não pode. A pessoa, a pessoa... O Orkut, a pessoa goela a outra e acaba lascando a vida da pessoa, né? O martelo. Mandaram pelo Orkut. Mas você entra todo dia no Orkut, vai lá? Não, de vez em quando, não dá tempo pra falar. Nossa, é essa. Quantas mensagens você tem lá? Ah, e a última tinha mil e pouco, mas eu vou responder ele apagando. Mil e pouco. Quantos amigos você tem? Ó, quantos? Mil? É, é. Você acha que alguém tem mil amigos? Nem o Jorge Buxo. Nem o Buxo tem mil amigos, né? Tem vários amigos do Sul que ficam mal... Não, não, tá. A pessoa tem mil... Ninguém tem mil amigos. A pessoa faz aniversário no Morumbi, com os amigos. Tanto amigo que tem, né? É por mil, o Orkut é pra fã. Quantos amigos você tem? Tá, os meus amigos íntimos não estão no Orkut, mas fãs tem mil. Porque a pessoa é quente, vai lá ter o telefone da minha casa e meu celular. Ó, a japonesa chegou cedo. Então, fala comigo. A japonesa tem Orkut. E o dela, ela responde. Não, a japonesa, a japonesa tá gostosa. A gente bem sabeu. O que você foi fazer? Fotos? Gente, não. Eu tava em casa perdi. Ó, desculpa de hoje. Não, desculpa de hoje. Eu não achava calcinha. Não achava, é... Nada. Eu falei pro Bola te avisar. Eu tava perdido no lugar. Aí eu errei o caminho pra chegar aqui. Porque eu me lembrei o dinheiro na minha casa nova. Ela errou o caminho. Agora é uma mancela. Mas você achou calcinha o... Achei. Outra sem, né? Só que eu não achava nem gilete pra depilar. Eles queriam falar, tava saindo aí. Vai te cantar. Muito bem. Deixa eu falar uma coisa. Pela barra da calma. Nossa, adorei você. Quem é o Orkut? É, é muito bacana. Ele é muito inteligente. Não, mas diz que você... Diz que você também não aceita no Orkut. Você tem Orkut? Eu tenho. Só que eu não aceito. Não é porque eu não aceito. Não é porque eu não... Eu não quero. Porque eu tá lotado. Entendeu? E eu não sei criar outro. Porque não foi eu que criei. Quem criou foi aquele menino que saiu da rádio. O... Como que ele chamava? O Jefferson. O Jefferson criou o meu Orkut. O Jefferson. O meio bigode lá. O meio bigode. Pera, deixa o Evandro falar. Só pra explicar aqui. Quando fecha mil amigos, aí não entra mais ninguém. É. Acaba. Exato. Ele trava. As pessoas abrem o perfil 2. Certo. Que é o meu caso bem. Mas eu achei você muito inteligente. Eu tava escutando a sua entrevista. Você é um homem muito interessante, assim. Muito inteligente. Tá querendo. O azul vai vender bastante. Já se deu bem, filho. Já peguei. O último que ela falou isso foi o mendigo. Ela falou a mesma coisa que o mendigo. Agora, Emílio, essa coisa que a Samambaia tava falando aqui ainda há pouco. É que a Sabrina chegou pra atrapalhar. É muito interessante. Ela descobriu... A Sabrina chegou para enfeitar. Só se for pra você. Ela chegou para iluminar. Passar vontade. Você ia ficar passando vontade, então, né, filho? Não, não. Dá licença de eu fazer um comentário. Ai, ai, ai. Você só faz comentários negativos. Eu faço comentários negativos. Vou fazer um comentário positivo agora. Você poderia deixar eu falar ou não? Pode falar. Muito obrigado. Tem muita gente que namora e tem um recorte e não tem problema nenhum. Porque a pessoa tem caráter. Porque a pessoa tem personalidade. Porque a pessoa é fiel. E quando a namorada chega, a pessoa desliga o cubo. Quando a pessoa chega, a pessoa dá um ask rapidinho. Ó, vou dar uma dica. Contra o alto ideal. O dia que travar, a máquina tá morta. É isso não, Emílio. Vou dar uma dica pro pessoal de casa. O dia que tiver vindo uma sacanagem na internet, a patroa chegar, é só dar um alt-tab rápido que tá tudo certo. Mas tem que ter outra página. Lógico, deixa no all. Não é o caráter, viu? Na verdade, acaba o relacionamento, mas não é por causa do caráter. É bem pelo contrário. Tu não fez nada. Só que tu recebeu uma mensagem de uma mulher dizendo que gostou de ti. Mas isso eu recebo todos os dias. Mas isso, eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você qual é o problema de toda a internet. Isso é um defeito do ser humano. O defeito, o ser humano tem vários defeitos de fabricação. Certo. Ser humano é defeito ouro. Vem, olha as caras. É, a gente não acha que a gente tá deixando de casa. Que lindo! O homem, o ser humano, quando está no anonimato, quando você está no anonimato... Pois não. No anonimato, e você acha que você está no anonimato, você é capaz de coisas que só Deus duvida. É verdade. Não é? Você acha que você é invisível, que ninguém tá te vendo. Então, quando você está nesse anonimato, que você deixa isso transparecer através do computador, que você está navegando por coisas, jogando no Google coisas que você não acha. Mas, querido, saiba de uma coisa. Rastros você deixa. O Google sabe tudo o que você faz. É verdade. Tudo o que você escreve no Google está registrado no Google. Tudo o que você escreve no seu computador está lá. Tudo o que você escreve... Até uma carta de amor. Tudo o que você vai no Google pesquisar, o Google guarda. Toda pesquisa que você fez. Tudo o que você joga no Google, todas as palavrinhas que você... Eu sou da internet. Olha o medo do que você escreve. Olha ali, olha. São dois rapazes se beijando. Está tudo lá gravado lá. Dois rapazes mesmo. Está tudo gravado lá. E o Google sabe, meu bem! Eu entro no Pornotube sim! Eu entro no Pornotube sim! Eu também entro. Deixa eu falar, deixa eu falar, ó. O papo aqui, internet, internet sempre é uma conversa que todo mundo... Dá para conversar 10 horas, né? Eu quero agradecer aqui a presença de Evandro. Evandro, parabéns, viu? Parabéns, tem um presente aí da Urdana. Os nove para você. Se você quiser comprar o livro dele, está na Cultura, né? Livraria Cultura. Livraria Cultura, tem um endereço na internet, você pode comprar lá. Ela chama-se Eu Odeio o Orkut. O nome do autor é Evandro Berles. Muito obrigado, só tenho a agradecer a todo mundo aí, Deus o livre. Valeu, Evandro. Valeu, sucesso para você, velho. Muito bacana, parabéns. Muito bem, acabou o pânico de hoje. Amanhã estaremos de volta aqui, meio-dia, horário de Brasólia. E amanhã teremos convidado... Comédia ao Cubo. Comédia ao Cubo. Amanhã humoristas... Opa, bom, bom. Humoristas espetaculares. Comédia ao Cubo aqui no Pânico. E amanhã estreia do Evandro também no teatro. Exatamente. O que que falar da minha peça bem? Amanhã estreia a peça Absurdo do Evandro no teatro Maxu de Praça. Não, não, não. Graune Plaza. Graune Plaza. Emilio, deixa eu te falar, quem quiser comprar revista na banca do Júnior e deixar o nome autográfico. Ó, ó, que chique. O Júnior tá querendo alguma coisa, essa carinha dele. Bora aqui. Não, posso contar uma coisa? Depois que ele viu o golfinho, ele raspou a barba. O sushi de beijo não, viu? Muito bem. Então vamos embora. Amanhã estamos de volta aqui. Tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já usou, pode aproveitar e sair do anjão. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.